Bom dia, Sr. Presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores. Mais uma vez nós aqui falando sobre educação. E hoje, nesse projeto de lei 233 enviado pelo Executivo, instituiu uma política municipal de educação especial que se refere às crianças, aos estudantes, com altas habilidades e superdotação. Vejo a vereadora Marisol emocionada, e a vereadora Marisol é a... se posso chamar dessa forma, vou intitular de mãe desse projeto. Desde o início dessa legislatura, e acho que diferente de outras, dos vereadores que estão aqui há mais tempo, surgiram várias frentes parlamentares, e frentes parlamentares em que nós, vereadores, temos uma relação, uma proximidade maior com os temas, e isso é muito importante. E a vereadora Marisol apresentou esse tema, e foi incansável nas discussões, nas reuniões, para buscar informações dos alunos superdotados e com altas habilidades. Nós somos professores de formação, eu sou profe da rede municipal, a minha especialização não é em educação especial, mas conversando com os colegas da educação especial, fica evidenciado o quão difícil é o diagnóstico dessas crianças e desses estudantes. É bem complexo, até porque essa equipe multiprofissional, ela precisa de uma série de elementos, uma série de fatores, para se constatar que a criança efetivamente está enquadrada dentro de uma dessas duas categorias, e, portanto, o município precisa atendê-la de uma forma adequada. E aqui o seguinte, eu acho que tem um outro detalhe que a gente não se deu conta. Nós estamos falando do município, acho que isso é importante, ou seja, são para as crianças e estudantes, não só da rede municipal. Então, acho que é um outro detalhe que precisa ficar evidenciado. Todas as crianças e estudantes no território de Caxias do Sul, independente da rede pública, municipal, estadual ou privada, de todas as etapas, níveis e modalidades, serão beneficiadas por essa política pública municipal. Então, eu quero dizer, vereadora Marisol, eu não consegui efetivamente participar de todas as reuniões, mas sei que estávamos bem representados pela senhora, e aqui nós votaremos favoráveis, sim, a esse projeto de lei. Quero parabenizar a senhora pela sua galhardia à frente dessa discussão e dessa luta, que nós possamos ter outros projetos nesse sentido, de pensar em políticas públicas municipais, talvez carecendo de mais regulamentação, depois pelo Poder Executivo, provavelmente sim, para aquilo que nos compete da rede municipal. E volto a dizer, a rede municipal dá exemplo no que se refere à inclusão. Isso é importante que os vereadores, que não são professores, saibam. A rede pública municipal dá exemplo na inclusão. Conheço as outras redes, e nós temos muito a caminhar, mas fazemos um trabalho de excelência, e esse projeto de lei vem nos auxiliar. Parabéns, vereadora Marisol, votaremos favoráveis no momento oportuno. Era isso, obrigado. Fioza. Com a palavra... ... Obrigado.